O lixo é um mal que traz enormes problemas para o cidadão. Então nós queremos pedir a todos os munícipes que passem a usar contendores de lixo, a acumular o lixo em sacos próprios, com vista a mantermos a nossa cidade limpa, assim como é a nossa vontade. Nampula limpa e organizada é um passo à frente para o seu progresso.